E aí pessoal do Youtube, sou o David Tech News, vou trazer mais vídeo pra vocês e de hoje vai ser a gameplay desse game aqui, EA Fruit Slash No Nokia Lumia 630 Windows Phone, vamos no clássico até desbloquear os outros É um game muito básico, tá bom? Deixa eu ver... É isso aí, tá? Dá pra vocês verem aí, muito legal, eu gosto bastante do Fruit Ninja De jogos que são desse estilo, realmente bem legal Com o tempo vai ficando mais difícil e aí a jogatina vai ficando mais emocionante Vou ouvindo mais frutas, mais vegetais E aí vai começando a ficar bem divertido toda essa história As frutas na verdade, não sei se eu ouvi em verdade, são frutas Fruit na verdade, né? Fruit Slash Então tá aí a cerejinha, pá, vamos matando tudo A minha ideia é mostrar pra vocês a capacidade de Windows Phone Estou fazendo série de jogos, mostrando quantos jogos eles conseguem rodar Estou aqui no Lumia 630 Windows Phone E vou mostrar muitos jogos pra vocês Se puder, a loja toda Pra garantir aí que todo o conteúdo de jogos esteja aí no canal pra vocês Então, muito legal esse game, tá bem? A minha ideia aqui não é fazer um review do jogo Somente mostrar que ele roda perfeitamente no aparelho Então, vamos lá, voltando aqui Vambora Uou, 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 uou Muito bom, muito legal Três vezes, combo Aqui ó Uai, eita nóis Então galera, a ideia é essa E o trabalho foi cumprido Se gostou, deixa o like Favorita o vídeo Inscreva-se no canal Sou o David Techintro sobre Tecnologia e informação Porque conhecimento é tudo Então, podem pedir jogos pra ver se roda aqui Se rodar, eu irei fazer o vídeo Falou galera, até o próximo vídeo Tchau Uou, essa aqui eu tenho que pegar Ah não Tchau Tchau